Eu venho agradecer às igrejas que nos ajudaram bastante para levantar esse fundo financeiro, pessoas jurídicas, assim como pessoas singulares e jornais que se envolveram na nossa causa. O vídeo foi gravado pelo missionário Simão Justino, que no início da semana pediu ajuda para voltar para Angola, levando o corpo da mulher. Aos 31 anos, ela morreu durante o parto na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. O bebê passa bem, é o quarto filho do casal. Levar o corpo para ser sepultado na África exigiu 30 mil reais. Simão conseguiu todo o dinheiro. Realmente estou grato a Deus e grato também por essa parceria que ele concedeu. Realmente eu consegui o que necessitava para levar o corpo para Angola. Então estou realmente feliz, contente, porque vou poder levar de volta o corpo da minha esposa para Angola. Já com a documentação em dia, Simão e os filhos viajam neste sábado. São oito horas de voo direto para Angola. O contato da TV Record com a embaixada foi fundamental, porque eles também, através disso, se mobilizaram e entenderam que realmente era uma situação necessária. Quando veio para o Brasil, há seis anos, o Simão tinha dois objetivos. O primeiro deles era fazer o curso de Teologia para poder atuar como pastor. Ele concluiu essa fase em Minas Gerais e depois veio aqui para Anápolis para concluir a segunda fase. Ou seja, ele iria se tornar professor, ia cursar Pedagogia. Ele já cursou um ano, a Pedagogia são três anos e meio, então ainda faltam mais dois anos e meio de curso para que ele consiga concluir, então, essa fase da vida dele. Se tornar professor, poder voltar para Angola formado, para lá multiplicar esse conhecimento. Agora que aconteceu tudo isso, ele conseguiu o dinheiro para fazer esse traslado. E, por enquanto, não sabe se vai ter condições de voltar de Angola para Goiás, de Angola para Anápolis e terminar o curso. É que, com quatro crianças, fica muito difícil administrar tudo isso. Mas é o desejo dele poder voltar e concretizar os planos que tanto sonhou. Meu desejo é ir em Angola, voltar com as crianças, conseguir uma casa para morar e também ter alguém que me ajudasse com as crianças e continuar meu curso de Pedagogia para depois retornar em Angola e investir esse conhecimento que eu adquirir aqui na formação de mais obreiros para a Seara do Senhor e também no campo científico. Como as doações continuam chegando, os planos agora são de usar o excedente para garantir o retorno de Simão ao Brasil. Se as pessoas quiserem continuar contribuindo daqui para frente, será para ele ter um local mais apropriado para acomodar essas quatro crianças e ter ajuda para cuidar enquanto ele faz o curso na faculdade. Então, vamos lá.